Em 2001, quando começa o movimento da Assembleia, que é o espaço mais amplo e democrático de participação das famílias e do povo chucuru nas decisões e na construção e decisões do seu projeto de vida, do nosso projeto de vida. E aí começa a discutir o Conselho de Saúde. Junto com o Conselho de Liderança, discute também o projeto de educação chucuru. Nesse sentido, avançamos. A criação do conselho, a participação dos professores, discutindo com os pais, discutindo com os alunos, discutindo com os mais velhos. Ou seja, o envolvimento de todo mundo na construção desse projeto. Porque é assim que entendemos que tem que ser. A gente tem orgulho. Então, essa concepção que a gente precisa estar trabalhando dentro do nosso território, que é a educação e a saúde. E aí temos uma outra perspectiva, que é a agricultura chucuru. O que é a agricultura chucuru? E aí nós temos buscado trabalhar dentro dessa nova... Assim como os nossos ancestrais já trabalhavam, respeitando o meio ambiente, trazendo o que hoje se chama agroecologia, chamam outros nomes que se dão, enfim, cientificamente falando. Mas a gente... Trabalhar a agricultura chucuru é aquilo que a gente faz, respeitando os espaços sagrados do povo chucuru. E isso a gente vai avançando, isso vai possibilitando o cacique Marcos indo para além das fronteiras do território chucuru. Ele começa também a se inserir no movimento indígena a partir dali. Viva o nosso pai, Tupã! Viva! Viva o nosso amante, Tupã! Viva! E a Assembleia Chucuru é isso. Não é só mais espaço, Chucuru. É espaço dos povos indígenas, é espaço das universidades, é espaço, enfim, dos não indígenas, apoiadores, professores, e que vêm para cá e vêm beber dessa foto. Depois, essa grande luta para a conquista e garantir esses direitos em um pedaço de papel que se chama Constituição Brasileira, que o Estado Brasileiro não respeita, o Parlamento Brasileiro não respeita, esse governo não respeita, e por isso a grande luta agora de todos nós. Na luta em relação à questão dos direitos constitucionais, pautando o Estado Brasileiro. Temos enfrentado muitas situações adversas, sem contar do processo de criminalização e perseguição das lideranças nesse país. Eu começo a não só trabalhar dentro do território chucuru, mas para além das fronteiras do território chucuru, e as pessoas observando a nossa desenvoltura, observando a nossa maneira de trabalhar com acessibilidade, de estar sempre ali pautando os interesses da nação. E aí fomos convidados também para participar, que foi a criação da Comissão Nacional de Política Indigenista, fazendo grandes plenárias, discutindo com os deputados, trazendo procuradores da República, juízes, enfim. Fazia o debate acontecer, trazendo a sociedade civil para dentro do debate. Diz o Zé Larmo por esse patrimônio, por esse espaço que não é nosso. A gente apenas ocupa esse espaço, mas que esse espaço é dos encantados, e que um dia nós seremos encantados e retornaremos para cá. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em som, em luz, em som magnífico.